Cala noite e amanece em Paris E no dia em que tudo ocorreu Como um sonho de louco sem fim A coltura se reiu de ti Eu perdi o espiando Eu ando em busca muito alto Eu mordi por o barro de sede A luna que nasou de mar A transformado o nome a verir O amor o barro de sede Próximo dia Aú, ovo preparado Aú, ovo preparado O nome do amor está em París Su nome é de mim A luna que nasceu em París Ha transformado o nome é de mim A luna que nasceu em París A luna que nasceu em París A luna que nasceu em París